E a última operação que a gente precisa fornecer quando a gente está implementando uma fila de prioridades é a operação de construção a partir de um conjunto de elementos que eu já tenho. Então, eu já tenho aqui um vetor A. Ele certamente não é uma heap só pelo fato de o maior elemento armazenado não estar aqui, certo? Mas, para visualizar também, a gente pode desenhar isso aqui como uma árvore. Então, está aqui, tem várias posições quebrando a propriedade de heap, tá? A começar aqui da raiz, 4 já não tem prioridade maior do que os seus filhos, certo? Então, qual é a intenção? É a gente conseguir usar as operações de corrige que a gente já viu. A gente gastou um bom tempo com elas, é bom que elas sejam úteis aqui para outras coisas, certo? Qualquer um deles, o corrige heap, bom, o corrige heap descendo, para ele funcionar em uma certa posição i aqui, ele precisa que os dois filhos já sejam heap, certo? Para o corrige heap subindo funcionar, ele precisa que tudo que tinha antes já seja um heap, tá? Então, a gente precisa procurar coisas que são heaps aqui nesse vetor que nos foi dado, tá? Certamente ele não é um heap, né? Esse aqui também não é um heap, esse aqui também não é um heap, tá? Esse aqui é, mas totalmente por coincidência, certo? Garantidamente, qualquer folha vai ser um heap, certo? Então, se eu aplicasse um corrige descendo a partir desse elemento aqui, eu sei que aqui é um heap, aqui é um heap, então o corrige heap descendo deixaria tudo isso como sendo um heap, tá? Então, a ideia é justamente, partindo do fato de que as folhas já são heap, eu posso aplicar o corrige heap nos pais dessas folhas, certo? Mas não em qualquer ordem também, porque, por exemplo, aqui 7 é um pai de uma folha, mas eu ainda não posso aplicar o corrige heap, bom, nesse exemplo eu posso aplicar o corrige heap descendo nele, mas não é sempre que eu posso garantir isso, tá? Então, a ideia é que a gente venha aqui, esse é o primeiro nó, né? Então, a partir do final, deixa eu colocar as posições aqui pra gente ver melhor. Então, com as posições fica mais fácil. Esse é o primeiro nó, a partir do, desde o último, que é a posição 9, né? É a primeira vez que eu tenho um cara aqui que não é folha, certo? Então, quando eu aplico o corrige descendo nele, arrumo, vou arrumar, né? No caso aqui, a gente não vai precisar fazer nada, porque ele já é um heap, né? Então, agora eu garanti que isso é um heap também. Agora, o próximo, eu destaquei aqui o que são, tudo que a gente já sabe que é heap, tá? O próximo pai de folhas, tá aqui, tá? O próximo pai que eu sei que os dois filhos são heap, tá aqui, eu vou aplicar o corrige descendo nele. O corrige descendo a partir da posição 3, vai trocar ele aqui com o 15 só, né? Uma única troca. E vai deixar esse trechinho todo sendo o heap. Agora, se eu aplicar o corrige, eu posso aplicar o corrige descendo a partir dessa posição, porque os dois filhos dele já são heap. O corrige heap descendo a partir dessa posição 2 aqui, vai fazer uma troca, né? Do 7 com o 10. Então, aqui a gente ainda tem um problema, eu vou ter que fazer uma troca de novo do 7 com o maior filho. E agora sim, tudo isso ali é uma heap também. E finalmente eu posso aplicar o corrige a partir dessa primeira posição, certo? Então, o 4 vai trocar com o 15 e só, né? Porque aí a gente, aqui tá tudo certo. E aí sim, a gente tem tudo a uma heap. Então, formalmente, o que que tá acontecendo, né? Eu já tenho o vetor H com N elementos, esse vai ser o tamanho do heap que eu tô construindo. Inicialmente, o elemento que tá na posição I do vetor H, também tem o índice I na heap, certo? E aí o que eu vou fazer é aproveitar, que eu já sei que de piso de N sobre 2 até N é heap. Então, a partir desse, e voltando nas posições, eu vou aplicar o corrige heap descendo, tá? Então, essa é a ideia que eu fiz ali no exemplo. E aí, qual é o tempo de execução disso, né? Então, aqui a gente tá fazendo basicamente N sobre 2 execuções desse laço, certo? Uma execução de corrige heap descendo, a gente sabe que leva no máximo, né, log N. Então, eu tenho um tempo de O de N log N, certo? E isso não é mentira, né? O problema é que não é exatamente, não leva exatamente tempo log N pra executar um corrige heap descendo a partir da posição I, né? Leva tempo proporcional à altura do I. E o I tá variando bastante aqui, ele varia de N sobre 2 até 1. Então, é bem melhor eu usar aqui um O de log de N sobre I, que é o tempo real que corrige heap descendo o level, tá? Então, vamos fazer uma segunda análise aqui de tempo, né? Pra cada valor de I que eu tenho de 1 até piso de N sobre 2, eu tô fazendo algo proporcional ao log de N sobre I, certo? E aí, desenvolvendo esse somatório, tá? Então, se é um somatório de O, de alguma coisa, então, na verdade, é C vezes essa coisa, né? E log de N sobre I é log de N menos log de I. Aí, a gente pode separar também dois somatórios. Somatório de C log N e somatório de C log I. O primeiro somatório que a gente percebe que nada depende da variável I. E no segundo, só o log de I é que depende, né? Então, aqui eu tenho, na verdade, C log N sendo somado piso de N sobre 2 vezes. A somatório de log de I é log do N sobre 2, lá em cima, né? É fatorial. E aí, eu usei uma... eu chutei um pouco aqui, tá? Então, piso de N sobre 2 fatorial vai ser maior do que N sobre 4, tá? Então, eu quis tirar o piso e aí eu substituí isso por algo bem menor. Eu poderia ter substituído isso por N sobre 2 menos 1, mas aí as contas iam ficar meio chatas, tá? Então, eu substituí aqui por N sobre 4. E N sobre 4 fatorial, certamente tem N... Pelo menos metade dos termos desse fatorial aqui são maiores do que N sobre 8, tá? Então, é por isso que eu substituí agora N sobre 4 fatorial por N sobre 8 elevado a N sobre 8, tá? Então, se eu aplicar o log nessa expressão toda aqui, eu tenho log de piso de N sobre 2 fatorial. Vai ser maior ou igual a log de N sobre 8 elevado a N sobre 8. E aí, que é a mesma coisa que N sobre 8 vezes log de N sobre 8. Tá? Então, tá substituído aqui. Então, no fim, essa expressão aqui, ela é menor ou igual a c vezes N log N, tá? E isso, então, me deu que o tempo é o azão de N log N de novo, tá? Então, de uma forma direta que a gente obteve O de N log N. De uma forma que parecia mais justa, né? Que foi, olha, na primeira forma a gente assumiu que o tempo era log N. Aí, na segunda forma, a gente deu o tempo lá mais exato, né? O de N de log de N sobre I. Ainda assim, deu O de N log N. E vou insistir mais um pouco em uma terceira forma de calcular o tempo. E essa terceira forma tá baseada no seguinte. Então, a gente tem... Eu coloquei uma árvore bem maior aqui, tá? Então, todas essas folhinhas aqui já são hip, certo? E aí, eu vou aplicar o Corrigi Hip em todos os pais dela primeiro, né? Então, na ordem, esses caras aqui vão receber a aplicação de um Corrigi Hip. Mas, veja, quando eu aplicar um Corrigi Hip nele, eu vou fazer uma única troca, né? E tem muitos deles que eu vou fazer uma única troca. Aí, depois disso, né? A gente vai começar a aplicar nos próximos. Eles estão aqui, nesses próximos aqui. E quando eu aplicar neles, eu vou aplicar no máximo duas trocas. Mas, veja que a quantidade de elementos que eu tinha aqui, que eu circulei em azul versus essa, que eu acabei de circular, reduziu bastante, né? A próxima vez que eu aplicar, que é onde eu vou fazer no máximo três trocas, vai ser nesses caras aqui. Só tem quatro deles, né? Bem menos do que o que tem aqui embaixo no azul, certo? E depois eu vou aplicar poucas trocas também, só em outros dois elementos, tá? Então, quanto mais aumenta o número de trocas que eu tenho que fazer, menos elementos tem nesses que eu vou ter que aplicar esse número de trocas, né? Então, a gente vai fazer uma observação aqui. Então, a informação importante que a gente tem aqui é que, no máximo, teto de n sobre 2 elevado a h mais um elementos tem altura a h. Então, por exemplo, nessa árvore que eu desenhei aqui, que tem 53 nós, todos esses azulzinhos aqui, são 13, né? Eles têm altura 1. E isso é exatamente no máximo 14, que é o resultado da conta n dividido por 2 elevado a h mais 1. E isso vale para alguns outros também, em outras alturas, tá? Isso também não é mágico, tá? Cada vez que a gente cria novos nós filhos, né? Ou seja, a gente está aumentando a altura desse cara, a gente está colocando 2 elementos abaixo dele, 2 elementos na altura maior do que ele, certo? Então, é daí que vem a intuição dessa conta. E aí, a gente sabe que corrigirip descendo a partir de uma certa posição i vai levar tempo proporcional ao a de h, se esse i estiver na altura h, tá? Então, o tempo total do algoritmo, né? Vai ser, no máximo, o tempo que eu levo para executar o corrigirip em todas as alturas. Então, eu estou aplicando para todas as alturas de 1 até o log n, né? Porque a gente começa nesses primeiros nós aqui. Essa é a quantidade de nós que eu tenho nessa altura. E esse é o tempo que leva para executar em cima desses nós, certo? Para desenvolver essa continha aqui, a coisa fica um pouquinho feia, tá? Mas tem lá no livro completo, para quem quiser ver. O importante é que isso é o de n, tá? E aí, sim, isso não invalida as duas outras formas que a gente chegou no tempo. Só mostra que o tempo é mais justo do que a gente achou que era antes. Então, resumindo aqui o que a gente viu em heap, tá? A gente viu que remover um elemento leva tempo odd log n, né? Porque a gente pega o elemento que está na primeira posição, coloca o último elemento na primeira posição e aplica um corrigirip descendo. Consultar o elemento de maior prioridade vai levar tempo teta de 1, porque ele está na primeira posição do vetor. Inserir um novo elemento, então a gente insere na última posição do vetor e aplica um corrigir subindo, e isso leva tempo odd log n. Alterar o elemento, então a gente vai lá, altera a prioridade desse elemento, e isso pode estragar com relação ao pai ou com relação aos filhos. Então, a gente vai aplicar ou um corrigir subindo ou um corrigir descendo. E, para construir, a gente aplica vários corrigir descendo a partir lá dos primeiros nós que tem filhos, que são folhas, até chegar na raiz. E isso a gente viu que dá tempo odd n.